Eu sabia que essa ciclista, saxofonista, mergulhista era paga por não sei quem pra combater tudo que é bom e correto e não sabia uma vírgula e você que se atraiu aí pela treta, comenta aí, mulher, e vamos ver qual é que é do papo de hoje. Bem-vindo, bem-vinda a esse microcosmo de rock, metal e cultura geral. Olá, sou Ana Franskowiak, escritora, tradutora, revisora, nômade cósmica e todo ano, ou de vez em quando, é a mesma pataquada, tanto que eu não aguentei até março, já estamos até a tampa com essa situação. Qual? Bem, você vai abrir um site pra verificar ali, conhecer bandas novas, ver notícias e tals, e confira a banda tal. Oh, bacana, banner bonito, a capa do CD também. Tem mulher na formação e tal. Tá, mas qual é o estilo da banda? Nada. Você vai lá procurar um livro. Leia mulheres, não sei o que, blá blá blá, tá, mas me passa a sinopse do livro pra ver se é dentro dos estilos que eu leio. E você prepare-se pra ser chamado de tudo, chamada também, só por fazer essa pergunta. Mas por quê? Porque esse pessoal nos ama e quer o melhor pra gente, e quer nos proteger. Imagina se quisesse o contrário. Que denominação bem bosta, né? Rock feminino, literatura feminina, metal feminino. Cadê a unidade temática, sei lá, estética, lírica, instrumental? Não tem, cara. E é o seguinte, né? Isso pressupõe daqui a pouco que a pessoa que vai ouvir a Simone Simons vai querer ouvir também, sei lá, a Oniella. Ou então que a Jo Bench faz a mesma coisa que a Anne Nurme. Ou, sei lá, a Marcy Free, a Grace Slick, lá dos primórdios, a Rosetta Tart. Vocês estão vendo que baita bosta é essa disfarçada de coisa boa? É que nem alguém que chega pra você, sei lá. Ai, você é gay, que legal, eu tenho outro amigo que também é, tipo... Ou se você já viu ou leu aquela maravilha chamada... Ah, agora que vai pro Bela Léo mesmo, mas dane-se, tem um monte aqui. Factótum do Bukowski. Ah, você é escritor, chega lá o chefe do Chinaski. Eu também tenho um amigo que é escritor e aí ele marca ali uma reunião pros três ficarem felizes, conversando, trocando ideias. E quem viu, quem leu, sabe o que acontece. E sim, gente, eu não ignoro o fato que tem pessoas que fazem isso com as melhores das intenções, por causa de questões de apagamento histórico. Eu já vou chegar lá, só pessoas loucas negariam que isso aconteceu. Mas é aquilo, né, gente? Não basta intenção, os nossos métodos também têm que ser bons. Afinal, de boas intenções, a gente já sabe o que tá cheio, o Bruce Dickinson já falou lá na música do Accident of Birth. Sem contar o fato que, bem, como é que eu vou dizer isso aqui de boinha? Não consigo. Você fazer parte de determinado setor social, ou determinados ao mesmo tempo, não torna teu trabalho automaticamente bom e te autoriza a enfiar a gola abaixo das pessoas, nem tratar elas como você bem entender pra descontar sei lá o que, justo ou não. Até porque pertencer a determinados setores também não torna nenhuma pessoa santa. Como era o caso, por exemplo, do Andy Warhol, artista conhecidíssimo, que financiou lá o Velvet Underground, vocês pesquisem sobre as explorações horríveis, manipulações que ele fazia contra a Eddie, vocês pesquisem o que a Nico aprovava, vocês sabem muito bem. Se liguem nas afirmações da Cristina Scabia e da Angela Gossow na matéria do Whiplash, assinada pelo Emanuel Siegel em 3 de nove de 2022. Ao longo dos anos, a Revolver, uma revista norte-americana especializada em hard rock e heavy metal, publicou listas com as garotas mais gosto do metal. Uau, profissionalismo a milhão, mas vamos lá. E um dos nomes escolhidos pela equipe foi de Cristina Scabia, vocalista do grupo italiano Lacuna Coel. Em recente entrevista a Metal Hammer, a cantora foi questionada por um fã sobre o que pensa a respeito do seu título. Honestamente, me sinto dividida. Odeio quando a imagem de uma mulher é completamente sexualizada, especialmente se há talento por trás dela. Mas ao mesmo tempo, se você tem controle total dessa sexualização, e é você quem decide se apresentar dessa maneira, é algo realmente empoderador. Não há nada de errado em gostar de si mesma ou se sentir sexy e bonita em mostrar isso. Colocarei desta forma. No mundo da música, se ser sexy é a única coisa que você tem a oferecer, isso é muito triste. Ela foi ainda mais moderada, sim. Ah, Angela vai chutar o pau da barraca. Em 2010, Angela Gossow, na época em que foi vocalista do Art Enemy e também participou da lista, fez críticas à revista. Eu odeio a lista. Isso se trata de dar atenção às merda que acontecem nos bastidores, mostrando um par de peitos e todas as histórias loucas da turnê, afirmou. Na mesma matéria da Metal Hammer, Cristina Scabia também revelou não ter planos de ter um álbum solo agora, sentindo-se satisfeita com a liberdade que desfruta no Lacuna Coil para criar, o que é importante pra caramba, ter liberdade dentro ali da banda, né? Penso que faria sentido se você pudesse fazer algo totalmente diferente do que faz na banda. E no Lacuna Coil eu sou livre pra me expressar. Um dia farei isso, mas só pra ver se sou realmente capaz de montar algo legal, revelou. Quando eu falo de bandas aqui, minha gente, é porque as bandas são fenomenais, furiosíssimas ou têm uma importância histórica inegável. Eu não tô procurando se elas têm ladies, gentlemen and others, se é que vocês captaram a referência aí. Mas voltando pra fala da Cristina, eu quero trazer uns exemplos bem diferentões entre si e como são incríveis, justamente pela autenticidade que transmitem. Vejam a Tária, gente, pioneiríssima, e nunca forjou uma imagem de cosplay de troglodita em o que fosse. E além disso, dizem que, além de talentosíssima, é mega simpática. Ah, meu amor, minha vida, minha porta para o vegetarianismo, Wendy Williams, que apesar de loucaça no palco e totalmente sob controle, ou vocês vão me dizer que tinha alguém mandando ela ser daquele jeito? Óbvio que não. Também tudo indica que era uma pessoa legal pra caramba e que, caramba, tem coisa mais selvagem que a primeira música do Coup d'Etat. Que disco fã. E ninguém reconhece isso. Vocês querem faixa a faixa aí? Digam. Agora um exemplo mais recente, de uma matéria que saiu em uma entrevista com a Sônia Anubis, que tava lá na manchete. Sex sells. Eu vou ver se eu encontro a foto e eu coloco aqui na edição pra vocês verem. E aí planta-se aquela dúvida, né? Ah, mas num tempo e no estilo musical, que teoricamente seria alheio a isso, a gente sabe que não, mas deixa quieto, em tempo onde todo mundo mostra tudo de graça, o que tem de subversivo nisso? E mesmo que não tenha, qual é o problema? E lembrando, pessoal, discordar ou não gostar da atitude dela, não dá licença pra ir lá despejar o seu lixo intelectual. É aquela história que eu detesto, que a pessoa é pública, tem que aguentar tudo. Vá para a casa do caramba, isso diz mais sobre você do que sobre a pessoa. E eu não vou nem entrar no fato, mentira, eu sim tô fazendo isso agora, de todos os termos que na teoria são lindos, mas que na prática são pervertidos. Tipo a tal da sororidade, que se transformou num apoio incondicional a qualquer lixo que seja feito, desde que seja por uma mulher. Às vezes, minha gente, tomar aquela xoxada é a melhor coisa que você pode levar na vida. Aconteceu comigo quando eu tava escrevendo o meu primeiro livro, meus leitores e leitoras beta aconselharam coisas, e ao invés de dar uma de arrogantezinha, rebelde sem causa, eu fui lá e corrigi. E hoje não tem quem não goste de ler esta bagaça. Inclusive, eu quero reeditá-lo aí, final do ano, quem sabe, financiamento coletivo, é nóis. Porque é fogo, né? Eu tô com a sensação que, ultimamente, nada contra a simplicidade. Simplicidade não é a mesma coisa que algo simplório. Mas você querer o seu melhor, parece que tá sendo tratado como uma espécie de crime. E, minha opinião, você não precisa segui-la. Se fosse pra gente mostrar com orgulho tudo que a gente faz, banheiro não teria porta. E, além disso, eu chamo a atenção de vocês pra repararem no quanto de megalomania que tem nesses caco-antibes de coque samurai e flores na barba, de eu estou falando em nome de população tal, eu estou dando voz a não sei quem lá, ah, vai escovar um vaso, você não fala nem com as mulheres do teu bairro, tem nojo de gente pobre, tá só tentando vender algo a alguém e tá conseguindo. E o pior disso, gente, pelo menos a literatura, mas eu acho que no cinema também tinha disso, de se livrar daquele estereótipo, aquela falsa dicotomia horrível de meretriz versus santa, até na vida prática muito se teve disso, agora parece que a gente tem fadinha versus troglodita, sendo que nos dois casos você não tá se libertando, tá só trocando os seis pelo meia dúzia. Moral da história, nunca se tratou de não existir bandas excelentes com mulheres na formação, e sim de obscurecê-las a todo custo. E vai continuar tendo. E não é um abobado querendo te vender coisa e passar por bom monstro e até querer outras coisas que vai ajudar a reverter isso. Então, gente, comecem correndo pras montanhas quando vocês virem essa pataquada constrangedora de metal feminino. Isso só serve pra deixar ali um cantinho, uma cotinha, pra você ficar de boas e não vir atacar e acusar disso, daquilo. Enquanto os mais do mesmo tão sempre passando por cima, ganhando tudo em cima do nosso trabalho. Eu vou deixar pra vocês aqui, então, outros vídeos pra vocês verem nas sugestões, caso tenham gostado desse. Se não gostou, deixa o joinha também. Isso ajuda o canal tanto quanto o joinha. E pra você que gostou, inscreva-se, mostre alguém, mostre alguma amiga que tá aí pensando em começar a banda, que já tenha. Eu agradeço a você pela sua presença. Vamos tentar chegar aos 999 até o final do ano. Mais uma vez, muito agradecida. e dovidzenia.